Legal, gente, bola na rede, tá no ar, estamos invadindo a sua madrugada desta segunda-feira. Hoje o programa é muito legal, vou mostrar muita coisa, afinal o Campeonato Brasileiro começou. Juarez Soares está aqui do meu lado, daqui a pouquinho vai falar muito. Posso falar com você? Pode, pode, pode. Pintou um bicampeão. Já que ele está falando isso, vamos começar o programa mostrando a vitória do Corinthians dentro de casa diante do Fluminense. O técnico Carilli precisou usar o banco de reservas para vencer o time carioca. Dá uma olhada. O Corinthians entra em campo sem o Maico, que começou no banco por causa da negociação com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Como o Fábio já tinha deixado claro para mim que não ia começar comigo hoje, mas quarta-feira a vaga está aberta. Mas pelo menos o René Júnior voltou de contusão, né? E ele estava tão empolgado que tentou logo no começo, mas errou o alto. Aí o Romero resolveu arriscar e nada. Vamos combinar que a mira do Clayson também não estava lá, essas coisas, né? O Gun tentou dar o troco nessa cabeçada aí, mas ficou só na tentativa mesmo. Se não teve sucesso com a cabeça, o Fluminense tentou com os pés, só que o Richard também não teve sucesso. Já o Rodriguinho está fazendo um sucesso danado. No finalzinho do primeiro tempo, aproveitou o cruzamento do Romero e mandou ver 1x0. Que bom que por enquanto está dando tudo certo, né? E mesmo desse tamanho aqui, está dando para fazer gol. Ih, mas toda essa alegria não durou muito tempo, não. É que no comecinho da segunda etapa, o Richard empatou tudo, 1x1. E a virada só não veio, porque o Cássio estava atento nesse arremate do Sornoso. Com a pressão, o Carilli resolveu mudar. Tirou o Vital e colocou o Sheik. Sacou o René Júnior para colocar o Michael, que vai permanecer no clube até o meio do ano. E ainda após o Pedrinho no lugar do Romero. O Carilli estava ali no banco, você que entrou depois. O que ele falava para vocês? Sim, sabemos que é muito difícil, né? Infiltrar numa linha onde tem como se fosse cinco defensores. Então a gente estava tentando buscar espaço. E não é que deu certo. Foi do Sheik o cruzamento para o Rodriguinho fazer o outro. 2x1. E na comemoração ele cruzou os braços. Que coisa. Muito feliz de estar vivendo esse momento, de poder estar ajudando os companheiros quando necessário. O Jadson teve a chance de empatar de novo, mas pegou mal na bola. Depois dessa o juizão terminou, né? Corinthians 2, Fluminense 1. Mas olha, ninguém do time da casa deixou o campo. É que eles estavam esperando a entrega da taça do Paulistão. Meio atrasado, fala a verdade. Mesmo assim eles comemoraram pra caramba. Teve volta olímpica pelo 29º título estadual. No final, uma fotinho para guardar para a posteridade. Dentre todos os nossos corações. É, o Rodriguinho, herói do jogo, acabou fazendo dois gols. E ele, depois da partida, chegou a dizer que ele não vive uma boa fase. Que já é uma realidade. Ele já está vivendo essa fase faz tempo. Pode soltar os gols do Rodriguinho? Por favor, Felipe Jardini. Que eu queria saber do Juarez o seguinte. O Rodriguinho hoje, ele é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, na sua opinião? E merecia mais chances na seleção? Eu não chegaria ao exagero dizer que ele é o melhor hoje. Mas ele tem uma carreira até agora, desde que ele veio aqui para o Corinthians, que ele apareceu mais. Uma carreira que se ele fosse convocado para a seleção brasileira mais uma vez, não seria nenhuma novidade. Só que está muito em cima, o grupo já está mais ou menos fechado. Na posição dele tem muitos jogadores, a concorrência é muito grande. Mas ele é realmente um jogador técnico, excepcionalmente inteligente para ver o jogo. Ele, apesar de jovem, ele vê o jogo, sabe se colocar, sabe tocar o Corinthians, joga sem centroavante. E ele deve ter treinado muito, porque ele faz gol de cabeça. Isso, e ele é baixinho, né? Ele é baixinho, ele não é alto, e ele faz gol de cabeça. O que me chamou a atenção hoje no Corinthians, primeiro foram as mudanças que o Carilho fez, o técnico do Corinthians. Foram mudanças excepcionalmente bem feitas. Primeiro que o segundo gol do Corinthians, foram quatro toques de bola. E o Sheik, que iniciou a jogada no meio do campo, ele chegou na linha de fundo, cruzou a bola para o Rodriguinho fazer o gol. E ele foi um dos que entrou em campo. Dos que entrou em campo. Então, ele foi colocado na hora certa, e a experiência dele, o contra-ataque do Corinthians, valeu. Pela ponta esquerda. E o primeiro gol do Corinthians foi feito pela ponta direita, com o Romero fazendo uma jogada, como se ele fosse ponta. Ele fez uma jogada de ponta e cruzou, e o Rodriguinho fez. Agora fica falando, porque o ala, porque não sei o quê. Por que ele não põe dois pontas já, que sabe jogar? Pois é. Não seria muito mais fácil. É, e o René Júnior voltou nesse jogo também, né? E eu queria que também você soltasse em tela cheia, por favor, a festa do título, né? O Corinthians acabou levantando o troféu diante da torcida, o Felipe Jardim vai mostrar pra gente. Meu caro Joarei Soares, meio atrasada essa festa, né? Não, mas pra nada, porque foi proibido, porque só tinha a torcida do Palmeiras, onde o Corinthians foi campeão. A torcida do Palmeiras chegou, quebrou o metrô, quebrou a Federação Paulista de Futebol. Se o Corinthians dá a volta olímpica com a taça dentro do estádio do Corinthians, explodiam o estádio do Palmeiras. Olha, gente, o negócio é o seguinte, vamos chamar agora a entrevista coletiva do Pedrinho, porque perguntaram pra ele, o Pedrinho foi também um dos jogadores que entrou em campo, e perguntaram pra ele se ele já estava preparado pra ser titular, já que a torcida, todo jogo, pede que ele entre na partida e que ele seja titular. Vamos ver o que respondeu o jogador do Corinthians. Eu já me sinto preparado, né, pra jogar. Agora é só esperar o tempo certo, que o Carilli, ele sabe o tempo de me colocar, o tempo certo no momento. Então, trabalhando pra poder estar entrando mais, poder mostrar mais um pouco. Então, deixo nas mãos do Carilli, que o tempo que ele precisar, estou disposto a ajudar a equipe. O Pedrinho tem que ser titular? O Carilli está vacilando? Está demorando pra deixar ele como titular? Não, não fala não. O Carilli está fazendo tudo dentro do que tem que ser feito, até cientificamente, como treinador, como amigo, como um pai pra esse jogador, um treinador preparado. Já avisou ele, ele não tem fôlego, não tem físico, não tem corpo. Fisiologicamente, ele não está preparado pra jogar 90 minutos, porque os negos marcam ele, vem de pau em cima dele. Quando ele entra com a bola em jogo, é outra coisa. Então, ele já sabe disso. Ele mesmo falou, hoje, eu me sinto... Então, é bom esse menino calar a boca. Fique esperando quando o treinador está preparando ele pra ser titular do Corinthians. Não deixa que esses empresários mortos de fome, que só querem a grana dele, se metam na vida dele. Ele vai dizer, eu vou obedecer o que a comissão técnica do Corinthians está fazendo. Não deixa se envolver por frescura, que cai do cavalo, como centenas de jogadores já caíram, entendeu? E olha, o Maicon, depois do jogo, falou sobre a transferência dele pro Shakhtar Donetsk. O Corinthians vai vender o jogador, né? Parece que já está tudo certo, ele deve ir depois da Copa do Mundo pra lá. Cerca de 6 milhões de reais, ele falou como é que está a situação. Vamos ver. Não estou indo embora ainda, não. Acho que até a janela abrir tem muitas coisas. Acho que são 18 jogos, 17 depois desse. E tem muitas coisas que acontecer. O clube ainda não se acertou, os clubes não se acertaram. Acho que não chegou as coisas muito claras pra mim ainda. Então, são muitas coisas. São dois meses, mais ou menos. Então, não é uma despedida. Olha, se tem jogador indo embora, tem atacante chegando. Camisa 9 que o Carilli tanto queria. Vamos ver. Já faz um bom tempo que o técnico Carilli pediu um camisa 9. A gente não tem um jogador de referência, eu já sei disso. E com isso falta essa bola lá, falta um homem que briga por essa bola, um cara que seja um pivô, que também tenha características de cruzamento. E eu sei que falta isso. E ele veio. Roger rescindiu o contrato com o Internacional e acertou com o Clube Elvinegro, que cedeu o Luca por empréstimo. A galera gostou do novo reforço. Então, Roger, sou suspeito pra falar que eu joguei com o Roger duas vezes na Ponte Preta. É um grande jogador, finalizador. Se vier, a gente fica feliz. Mas os números do atacante não são tão animadores assim. Em 2018, Roger jogou apenas 13 partidas pelo time colorado, 10 como titular, e marcou apenas 2 gols. Média de 0,15 gol por partida. Quando atuou pelo Botafogo no último Brasileirão, o desempenho foi bem melhor, com 17 gols marcados. Mesmo assim, ele deixou a estrela solitária, alegando que não recebeu ajuda do Clube Carioca quando foi diagnosticado um tumor no rim direito. Mas prefere esquecer o assunto. Não, vou deixar essas coisas entrar na minha cabeça, porque eu sou um cara que me foco demais e eu não estou a fim, cara. Roger chega no Corinthians pronto pra estrear, já que vinha treinando normalmente na equipe do Sul. Só resta saber se ele vai mesmo seguir os passos do Jô e fazer a diferença. Ou então, seguir os passos de Cazin e Júnior Dutra e virar decepção ao Vinegra. E aí, Juarez, o Roger vai dar certo no Corinthians? Vai virar alegria da torcida ou decepção ao Vinegra? Não, eu acho ele um goleador. A passagem dele pelo Botafogo, pela Ponte Preta, mostrou que ele realmente é um artilheiro. E tem um detalhe, o que eu acho é que o Corinthians fica perseguindo, como é jogo, o time precisa ter sorte. Quando o Corinthians perdeu o Pablo, aquele quarto zagueiro, achava que a defesa ia desmontar. Aí o Henrique ficou sem receber no Fluminense, puseram o Henrique. Ninguém mais toca no assunto, o Henrique chegou, parece que ele é titular do Corinthians faz 10 anos. O Corinthians não tem centroavante, o Roger está em forma. Sabe quantos caras disputam a posição de centroavante no Internacional? Um monte. Seis caras. Seis, é duro. Inclusive o Pote, que está faltando agora, né? Então, eu acho que ele chega no Corinthians, pronto para jogar e vai resolver um problema no Corinthians. Vamos sair do Corinthians e vamos falar um pouquinho do jogo do Flamengo? Porque contra o Vitória, a arbitragem errou feio. Mais uma polêmica, quer dizer, o Campeonato Paulista terminou cheio de polêmica com a arbitragem. E o brasileiro, os árbitros também começaram mal. Vamos ver. No Paulistão, eles foram o alvo. A cada jogo, os donos do apito criavam uma polêmica diferente. Por causa disso, muitos deixaram os gramados escoltados e alguns tiveram a integridade ameaçada. Os árbitros estão recebendo ameaças. Não estão podendo sair de suas casas. Os seus filhos não estão conseguindo ir na escola. E vocês acham que eles aprenderam a lição? Que nada. Logo na primeira rodada do Brasileirão, o juiz Wagner Hewai fez uma lambança daquelas. Neste lance, a bola bate no rosto do Everton Ribeiro. Veja de novo. Só que o dono do apito marcou pênalti. Pior, ainda expulsou o meia do Flamengo, que ficou revoltado. Reclamação faz parte, né? Não concordou com algumas colocações dele, né? Na súmula, após o jogo, o árbitro não voltou atrás. Escreveu que o cartão vermelho direto ocorreu porque o jogador impediu uma oportunidade clara de gol usando a mão. Por causa disso, o Iago empatou o jogo para o Vitória. Já que o Lucas Paquetá tinha aberto o placar para os visitantes. Na segunda etapa a mais polêmica. Os flamenguistas juram que Diego sofreu pênalti, mas o árbitro não deu a mínima. Minha obrigação é fazer um protesto formal. Vou fazer, se vai adiantar, nós vamos ver, né? Agora não dá para voltar atrás e recuperar o prejuízo que nós tivemos aqui hoje. Por causa da pressão, o juiz tentou compensar validando o gol do zagueiro Hever. O problema é que nessa primeira cabeçada, o William Arão estava impedido. O Denilson ainda empatou para o Vitória, mas dessa vez o gol estava legal. E ficou nisso, dois a dois, por causa da atuação. A CBF informou que o árbitro Wagner Hewai e os auxiliares Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando ficarão afastados das próximas três rodadas para fazer reciclagem. Mas que lambança, gente. Pode soltar em tela cheia, Felipe Jardim, para a gente poder ver com mais calma o pessoal também. Joarei Soares, a bola bate na cara do jogador Everton Ribeiro e o árbitro não só marca o pênalti, como expulsa o cara do Flamengo. É, eu acho que dentro do erro do senhor Wagner Hewai, dentro do erro dele, que foi claro, na cabeça dele, não. Ele achou que ele estava certo. Pois é, ele ficou convicto de que a bola tinha batido na mão do jogador. Bateu no rosto, ele errou. Mas dentro do contexto que ele viu o jogo, ele expulsou o jogador. Se tivesse batido na mão, ele tinha que expulsar mesmo. Como ele achou que bateu na mão, ele expulsou. Pois é. Então ele foi coerente dentro do erro dele. Mas foram duas lambanças ao invés de uma. Pois é, aí, por que o Flamengo não reclamou do gol que ele deu, que ele validou e que foi irregular o gol do Flamengo? O presidente do Flamengo não falou nada. Não falou nada. Ficou quietinho, falou que bom. Quis compensar, né? O nosso gol foi impedido, ele deu, que ótimo. Agora, o gol que prejudicou o Flamengo e prejudicou mesmo, ele gritou. No que favoreceu, ele ficou quieto. Ele pode dar a mão para esse presidente do Palmeiras, se dá a mão e sair para o mundo. Tá certo. Por falar em Palmeiras, a semana do Alviverde foi conturbada. Às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, o clima, ó, não tá nada bom. Vamos ver. Até o técnico Roger anda frustrado com o momento Alviverde. A gente tem que sentir, né, porque nós somos seres humanos e cada frustração também é a mesma frustração que o nosso torcedor tem. É que uma semana antes da estreia no Brasileirão, os palmeirenses acumularam uma frustração atrás da outra. O empate em casa diante do Boca Júnior pela Libertadores da América rendeu críticas por todos os lados. E claro, tiração de Sarro de Teves, que jamais perdeu para o Palmeiras. As piadinhas se estenderam na internet. Vários memes foram criados para alfinetar o time Alviverde, que saiu tenso do estádio. O jogo foi tenso, né, jogar contra uma equipe como o Boca, Cascuda, nesse tipo de competição é sempre muito tenso. Tenso porque você joga contra grandes jogadores, tenso porque você vem de uma derrota num clássico, tenso porque numa competição como essa você tomar um gol realmente é complicado reverter, sobretudo em casa, então o jogo é tenso em si. Quem também passou tenso a semana foi o presidente Maurício Galhotti. Ele decretou guerra contra a Federação Paulista de Futebol, que respondeu à altura. Um campeonato estragado, um campeonato jogado no lixo. Um dos principais clubes do mundo, transferindo as suas responsabilidades, jogando um campeonato no lixo. Um campeonato que ele participou dos conselhos técnicos desde outubro de 2017. O Clube Alviverde enviou um ofício para a entidade juntamente com imagens para provar que houve influência externa e pediu o adiamento da finalíssima contra o Corinthians. O material foi visto com desdém. Jogadores do Palmeiras próximos do assistente 1. Será que ninguém ouviu esse dirigente de arbitragem? Não vamos admitir isso. Não houve interferência externa. A reclamação foi porque o árbitro Marcelo Aparecido de Souza deu pênalti a favor do Verdão, mas voltou atrás depois de sete minutos. Uma vergonha. Um campeonato manchado. Um campeonato estragado. Um campeonato jogado no lixo. Com os ânimos à flor da pele, o Palmeiras perdeu o jogo para o Corinthians no tempo normal por 1 a 0. Nos pênaltis por 4 a 3. E ainda viu o arquirrival comemorar o título dentro da Casa Alviverde. Até o presidente André Sanches tirou o sarro do milionário time. Nem sempre o dinheiro ganha o futebol. O melhor elenco é, efetivamente, para se considerar favorito, a gente tem que evoluir como equipe. Agora, Roger está se esforçando para dar o conjunto que falta, para que na estreia do Brasileirão contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o clube comece uma nova história. Agora se inicia um outro campeonato, uma outra competição. A gente sabe que até a parada da Copa são 12 jogos e muita coisa, na minha opinião, se decide nesses dois primeiros confrontos. Porque é um percentual alto de aproveitamento nesse primeiro momento, antes da parada. Meu caro Joarei Soares, o Roger já começa a ficar um pouco pressionado para essa estreia do Brasileiro. Tem que mostrar serviço contra o Botafogo logo no primeiro jogo? Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perdeu o campeonato paulista para o Corinthians. Ah, mas não deve valer nada. O presidente do Brasileiro falou que é um campeonatinho... Paulistinha. É um paulistinha, então ele está reclamando do quê? Se é um paulistinha. E tem gente que fala que o campeonato regional não vale nada. Aqui saiu a guerra, quando perde, né? Agora, outra coisa é o jogo contra o Boca. A Libertadores é outra coisa. O Boca é um grande time, né? Então, o fato de ter empatado aqui não quer dizer nada. Não é a primeira vez que acontece isso. E para jogar lá é outra coisa. Então, são situações diferentes. Agora, contra o Botafogo, lá no campo do Botafogo, amanhã... Já é hoje o jogo, né? Já é, segunda-feira. Então, é bom o Roger ficar esperto, porque o técnico do Botafogo... Alberto Valentim. Alberto Valentim conhece na palma da mão o Palmeiras, porque ele já foi técnico do time principal. Agora, vamos falar do São Paulo. Já que o Corinthians trouxe um atacante, o São Paulo trouxe um meio atacante, que olha, faz a diferença. E tem a fase de um zagueiro que está péssima por lá. A diretoria do São Paulo deixou claro que o time precisava de reforços. Obviamente que a gente vai buscar ainda mais opções, pensando na temporada como um todo. O presidente Leco correu atrás e trouxe um rapidinho. Pagou 15 milhões de reais por ele, nada mais, nada menos que o Everton do Flamengo. E olha que já faz um tempo que o meio atacante de 29 anos é ídolo da torcida rubro-negra. Só para se ter uma ideia, de 11 jogos em que esteve em campo neste ano, ganhou oito, empatou dois e perdeu só um. Ao todo, balançou as redes três vezes. Ele, que vai assinar contrato por três anos, chega para ser o cara do meio de campo ao lado do Valdívia. Isso quer dizer que o Diego Souza, que foi sacado do time como atacante, também vai ter dificuldade de encontrar vaga no meio de campo, que é, na verdade, a sua posição de origem. Outro que passa por dificuldade é Rodrigo Caio. A fase do zagueiro não anda nada boa. Até expulso injustamente ele foi, contra o Rosário Central pela Sul-Americana, dividiu essa bola com o Marco Rubem, levou o cartão vermelho direto e ficou revoltado. Quando eu estava no alto, eu escorei para o Arboleda e eu acho que na hora que eu caí, na hora que eu estava descendo, eu acho que o meu braço, eu não senti o que pegou no rosto dele. Eu só vi que ele estava sangrando na hora que ele estava no chão. E o juiz também. O juiz, na hora que viu o sangue, ele pegou e me tirou o cartão e me deu o vermelho. Ter alguma atitude, alguma atitude do pessoal superior a isso, porque o futebol vem ficando chato, né? A juizada vem errando muito. Um jogo antes, pela Copa do Brasil, o zagueiro foi acusado de falhar no primeiro gol do Atlético Paranaense. As más atuações vêm rendendo críticas do torcedor tricolor, que pede a venda do zagueiro. Mesmo com a má fase, ele foi convocado por Tite para os dois últimos amistosos da seleção brasileira, mas nem entrou em campo. Pelo menos amanhã, Rodrigo Caio joga contra o Paraná na estreia do tricolor neste Brasileirão. Mas não estará ao lado de Arboleda, Lisieiro, Petros e Trelles, que vão ser poupados. É, já que vai entrar num time misto, ele vai precisar se virar, para mostrar que a má fase é coisa do passado. O Aguirre está poupando, porque tem o jogo contra o Atlético Paranaense no meio da semana, né? Que ele já perdeu a primeira partida por 2x1. Joarei Soares, pode soltar em tela cheia, Felipe Jardini, por favor? As imagens do Everton, bom jogador. Você acha que ele tira de qualquer possibilidade do Diego Souza se aproveitar no meio de campo, já que ele não estava sendo aproveitado no ataque? Eu acho que o Diego já sabe que vai ser vendido, que não vai ficar mais no São Paulo. É mesmo? Você acha isso? Ele já sabe. Eu acho que ele estava até acertando com o Internacional de Porto Alegre, né? Parece que ele estava indo para lá, ele estava indo para o Rio Grande do Sul. Ele já sabe que não vai ficar no São Paulo. Ele é experiente, ele sabe disso. A torcida está pedindo muito a saída do Rodrigo Caio, né? Muita gente pegando no pé dele, até pelas últimas falhas dele. Você acha que estão exagerando, Joarei? Estão exagerando, sim. Lógico que estão exagerando. Ele foi expulso, como qualquer jogador de defesa é expulso. Isso acontece. Ele é um jogador, eu acho que para a Copa do Mundo ele não vai. Ele não vai, ele não vai ser convocado e tal. Você acha que não vai para a Copa? Eu acho que não. Acho que ele não vai para a Copa do Mundo. Mas o Tite gosta dele. Mas ele é muito bom jogador e é muito correto também. É um profissional correto, tem todo o estilo que o São Paulo ganha e tem que ficar no São Paulo. Agora, o meu medo é que quando a torcida do São Paulo se invoca com o jogador, o cara que é capitão do Grêmio hoje jogava no São Paulo. Ele falou que eu não jogo mais, que cada vez que eu pego na bola eu tomo um Havaia. O Michael, não foi? Sim, foi. E ele acabou indo embora. Foi para o Grêmio, foi campeão de tudo no Grêmio. O que foi o melhor jogador do mundo lá, que jogou no Real Madrid, jogou no Milan. O Kaká. O Kaká. Também foi expulso do São Paulo. Também. Foi um monte. O Denis foi expulso, foi campeão agora recentemente. Agora só falta a torcida do São Paulo se invocar com o Rodrigo Caio, pelo amor de Deus. Eu concordo com você também. Olha, vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro, dos jogos que aconteceram neste final de semana. A equipe do Cruzeiro jogou contra o Grêmio e perdeu dentro de casa. Quem vai trazer as informações é o Rodrigo Cabral. Manda ver, Rodrigão. A partida de abertura do Brasileirão 2018 marcou a estreia da nova camisa do Cruzeiro, uma homenagem à seleção da Islândia, que vai disputar a Copa do Mundo. No primeiro tempo, a posse de bola foi do Grêmio, mas o time gaúcho não levou perigo ao gol de Fábio. O goleiro do time gaúcho também não foi exigido. O gol só saiu no segundo tempo. Depois do cruzamento de Ramiro, Everton desviou e André abriu o placar. 1x0 o Grêmio. Foi bem pelo período que ele estava parado, parado que eu digo, sem jogar, sem ritmo de jogo. O Cruzeiro teve chance de empatar com Thiago Neves, que parou na defesa de Marcelo Grói. Depois da jogada individual de Everton, foi a vez de Fábio aparecer. Aos 28 minutos, o Grêmio ficou com um jogador a menos. O argentino Kahneman recebeu cartão vermelho por esta falta em Arrascaeta. Mesmo assim, o time de Mano Menezes não conseguiu reagir. Final no Mineirão, Grêmio 1, Cruzeiro 0. Foi só o primeiro jogo do Brasileirão, mas o duelo entre o campeão mineiro e o campeão gaúcho já pode ter sido um confronto direto. É que, para muita gente, Cruzeiro e Grêmio estão entre os favoritos ao título. Em determinados momentos, a impressão foi essa, que nós não tínhamos condição de ganhar o jogo. Nem até de segurar o resultado. É, mano, mas o Grêmio é um time que eu vou te contar, viu? Olha, já que o programa é bola na rede, vamos ver mais gols do Brasileirão. Solta aí. Depois de 13 anos sem vencer na estreia do Campeonato Brasileiro, o Santos quebrou o jejum e fez 2 a 0 no Ceará. O primeiro gol saiu aos 41 do primeiro tempo. O lateral piá mandou para o fundo da rede, só que contra. No começo do segundo tempo, mais um para o Santos. Gabigol roubou a bola de Luiz Otávio e cruzou para a Sacha. Rodrigo recebeu e, de cabeça, deixou dele. Vitória do Peixe e presentão para o clube, que completou os 106 anos nesse fim de semana. Em São Januário, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1. Otero abriu o placar para o Galo. Ele arriscou de longe e mandou no ângulo. O empate só saiu aos 40 do segundo tempo. Pikachu cruzou e Wagner não desperdiçou. Aos 44 minutos, o jogo foi paralisado. Fábio Santos disputou a bola no alto com Thiago Galhardo. E os dois precisaram de atendimento médico. O juiz deu quatro minutos de acréscimo, suficiente para o Vasco virar o jogo. Nos acréscimos, pênalti para o Vasco. Iago Pikachu cobrou e deixou o dele. 2 a 1. No retorno à elite do futebol, o Inter bateu o Bahia por 2 a 0. Os dois gols foram marcados pelo uruguaio Nico Lopes. Fora de casa, a Chapecoense até que começou bem contra o Atlético Paranaense. Abriu o placar com o Wellington Paulista de cabeça. Mas só que logo depois, o furacão virou e goleou a Chapé. Cinco gols. Destaque para esse gol de Matheus Rosseto. Final, 5 a 1 Atlético Paranaense. Olha, gente, depois do jogo, o presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Câmara, Sérgio Sete Câmara, colocou isso no Twitter. Olha, estou muito triste. Quem não estaria com essa virada? Faltou tudo, principalmente competência. Agora vamos mostrar os gols internacionais. A equipe do Paris Saint-Germain acabou sendo campeã por vencer o Mônaco por 7 a 1. Ficou com o título francês. Já era esperado isso acontecer. Mas depois do jogo, a diretoria do Mônaco chegou a dizer que vai devolver o dinheiro para os torcedores com vergonha de tudo o que aconteceu. Agora vamos falar de Superliga Feminina de Vôlei. A equipe do Bernardinho, do Sesc Rio, deu um passo à frente contra as meninas do Dentio Praia Clube. E venceu a primeira, vamos ver. Na Superliga Feminina, um passo à frente para as meninas do Sesc Rio. As comandadas de Bernardinho venceram o primeiro jogo da final contra o Dentio Praia Clube por 3 sets a 1. A segunda e última partida da final será no próximo domingo. Na semifinal da Superliga Masculina, o Sesi venceu o Sesc Rio e se tornou o primeiro finalista da competição. A vaga para a final veio depois de 3 sets a 0 e 3 vitórias na série e melhor de 5. Do outro lado da chave, a briga continua. O Sada Cruzeiro se recuperou e bateu o EMS Taubaté-Funvique por 3 sets a 1 no ginásio do Riacho em Contagem. Com a vitória, o Sada forçou o 4º jogo da Semi. A série segue 2 a 1 para o time de Taubaté. Infelizmente, o Bola na Rede fica por aqui, o nosso tempo acabou. Meu caro Joarim Soares, muito obrigado. Até semana que vem que você vai trazer uma foto para a gente mostrar para o pessoal com o Pelé, né? Eu joguei no maior ataque do mundo. Nossa, tchau, gente. Mas eu tirei a foto. Tá certo. Tchau, tchau.